É difícil. E quando a gente se formou, até durante a Cadepol, eu morei com alguns paulistas. A gente era uma república de quatro paulistas. Então, Madido, pô, gente, Tom, fala pra nós o que você tem feito aqui no Rio de Janeiro. Quais foram os mais emblemáticos que você conseguiu resolver? Esses casos engasgados mesmo, que a gente sabe que o Rio de Janeiro tem as suas nuances, né? Você já passou pelo Paraná, São Paulo, mas aqui é diferente, né, Bruno? É. É uma caminhada, uma grande embrenhada aí, Brasil afora, né? Você vê que o Brasil tem isso, né? Um paranaense que se apresenta como paulista, é corintiano e trabalha no Rio de Janeiro. E não se deixa levar por esse barulho de Flamengo, Fluminense, Vaz, mantém as raízes. Eu vou com mais... Tu trabalha no Rio de Janeiro e você mora no Rio de Janeiro e trabalha na Baixada, que é um em outro município, é bem diferente. É essa história interessante, né? Porque, na verdade, Cascavel é meu nascimento. Mas a família migra para o interior de São Paulo, a cidade de Jaú, próximo a Bauru, onde fiz faculdade de Direito. Tem lá o 15 de Jaú, glorioso o 15 de Jaú. Tentou jogar? Não, não é a minha praia. E aí a minha infância, a minha juventude e a idade adulta, eu conheço toda ela em Jaú, o interior de São Paulo. Então é muito difícil me considerar paranaense. me fiz enquanto pessoa, enquanto ser humano, em Jaú, o interior de São Paulo. Então eu me considero paulista. E aí, nessa formação de ser humano, eu tive a honra e o privilégio de conhecer o time do Corinthians de 81 e 82. Sócrates, Casa Grande, Zenon. E aí é inevitável se apaixonar e esse amor permanece comigo até hoje. E não tem a rascaeta que vai fazer eu mudar de ideia. Não tem como, impossível. E o Rio de Janeiro, pra mim, foi uma surpresa de vida. Uma surpresa de vida porque eu fui fazer Direito e aí, lá pelo segundo, terceiro ano da faculdade, eu já tinha escolhido que seguiria numa carreira pública. Eu só não sabia qual seria essa carreira pública. No primeiro momento, pensei em ser promotor de justiça. E por que promotor de justiça? Porque o meu referencial na faculdade eram promotores de justiça que davam aula. Não tinha nenhum delegado dando aula lá na minha faculdade. Então, eu não tinha o referencial desse profissional de segurança pública pra me espelhar. É triste até. Hoje já mudou esse quadro. Hoje a gente já tem excelentes profissionais delegados de polícia dando aula em faculdade de Direito. Isso é importante porque você acaba sendo vitrine e acaba inspirando pessoas. E na época eu não tive esse referencial. Então, pra mim, ser promotor de justiça seria o que me realizaria. Mas... então, só fala pra galera o que faz, pode ser aqui mesmo, o que faz um promotor de justiça? O promotor de justiça é o titular da ação penal, vamos dizer assim. É aquele profissional que recebe de maneira predominante o trabalho que é desenvolvido pela polícia civil, pelo delegado de polícia. quando ele conclui a investigação, ele remete para o Ministério Público, para o promotor de justiça. É ele que acusa. É. O promotor vai receber todo o produzido pelo delegado de polícia, pela polícia civil, e ele vai oferecer a ação penal, caso convencido, da presença de todas as provas ali, ou ele vai devolver para a polícia complementar alguma diligência. ele decide se ele vai usar aquilo ali ou não, se aquilo é suficiente para ele poder acusar Ele é o titular da ação penal, então ele recebe todo o produzido e avalia se está suficiente ou não levantada a autoria, que a gente diz. Ou seja, eu tenho prova suficiente contra aquela pessoa que cometeram o crime? Tenho. Aí ele apresenta a ação penal. Nesse momento inaugura-se o processo. Quem era o acusado vira réu, e aí contrata advogado e aí é o momento do contraditório perante o juiz. Eu aprendi. É. E aí, esse era o meu referencial. E aí comecei a prestar concurso para promotor de justiça. Então, é aquela coisa que a vida vai ensinando, né? Não é o que você quer. É o que tem que ser. Eu acredito muito em Deus e com a forma dele, com a maneira dele, ele foi me indicando os caminhos. E lá pelas tantas eu falei, opa, não é esse o caminho. Não é o que está preparado para mim. E aí mudei completamente o foco e comecei a prestar o cargo de delegado no Brasil todo. E aí fui aprovado em alguns estados, em algumas fases. E em todas as fases, ao mesmo tempo, fui aprovado em Pernambuco e no Rio de Janeiro. E aí virei para minha mãe e falei, mãe, vou para o Rio de Janeiro. Ela virou para mim e disse, como assim? Mas o Pernambuco não é mais tranquilo? Eu falei, sim, é. Mas eu quero ficar perto da mãe, quer ficar perto das crianças. Você queria viver com emoção, né? Não, mas que vem para cá. Na verdade, a escolha foi ficar perto da família mesmo. Porque eu sou o mais velho de cinco irmãos. Quando eu tinha 15, 16 anos, a minha mãe mandou meu pai fora de casa. Ele era bastante violento quando bebia. É um quadro social que acomete muitas famílias brasileiras. e ela chegou no limite. Na época não existia a legislação protetiva que há hoje para as mulheres. Ela mesmo deu um basta. Não teve nenhum legislador, nenhum delegado, nenhum promotor que a amparasse nessa decisão. Essa decisão foi dela de mulher corajosa que é. Colocou para andar. Saia-se daqui. E eu me recordo que ele virou para mim. Disse, eu só vou se o meu filho quiser que eu vá. eu com 15 anos. Essa foi a primeira decisão da minha vida. E aí eu disse para ele, pai, eu estou com a mãe. E assim foi. Ele foi embora e minha mãe bancou os cinco filhos. Então eu tenho o maior orgulho da mãe que tenho. Guerreira, sustentou cinco pessoas. Então quando eu passei no concurso, eu coloquei para mim o seguinte, como é que eu vou para o Pernambuco? Vai ser muito difícil eu ter uma vivência mínima com os meus irmãos e com a minha mãe. E o Rio de Janeiro, por mais que assustasse e assustava, principalmente a minha mãe, assustava sim. Que ano foi isso? Isso foi em 2007. 2007. E aí essa decisão tinha que ser tomada assim rapidamente, porque o concurso do Pernambuco estava bem mais avançado. E eu tinha que decidir. E aí, não, eu não vou para o Pernambuco e decidi pelo Rio de Janeiro. E vim. Com cara e coragem. E eu só conheci o Rio de Janeiro através dos times, das várias vezes em que o Corinthians bateu sem dó no Flamengo, no Fluminense, no Vasco. O convidado tem sempre razão. E as praias, evidentemente, que eu nunca tinha vindo, o Carnaval, que eu conhecia bem. Mas jamais sonhei, jamais imaginei que a minha vida fosse acontecer aqui. E hoje eu até brinco com os meus filhos, que hoje são carioca, eu tenho dois, Pedro e Isabelle. Qual o time deles? Corinthians. Não tiveram muita profissão. Tem certeza? Hoje eu converso com eles, brinco muito com eles quando eu posso falar sobre a minha vida e com amigos mais próximos. Eu digo que eu não imagino hoje, para mim, lugar onde eu seria mais feliz. Não imagino. E também não me imagino mais feliz do que sou hoje em qualquer profissão, se não um delegado de polícia. Eu sou uma pessoa muito realizada com o cargo de delegado de polícia. Caramba, que legal. E assim, claro, o delegado é um nível de trabalho, de função, que é, você tem que trabalhar muito, é elevado. A gente não sabe, deve ter uma remuneração maior do que a grande maioria do povo brasileiro, mas também trabalha muito para isso. E você aqui no Rio, sabendo da dificuldade que tem, falar da sua alegria de ser, porque deve ter um monte de gente que quer correr, né, cara? E você assumir isso aqui é legal para caramba. E é bom para a galera ver também, que o Rio de Janeiro tem suas coisas legais. A gente só escuta falando tanta besteira do Rio de Janeiro para fora, tem a violência, mas também tem muita coisa legal. Hoje tu sabe onde andar. Apesar de não estar andando muito legal, não, não estar andando para uns lugares aí em outros municípios. A Baixada Fluminense, aquilo é o império. Aquilo é o império. Aquilo lá é tranquilo. Isso é a imprensa que fica sujando o nome. São João de Vítica, Belfor Rocha, eu vou para lá. Escandinávia, Escandinávia. 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 Primeira notação. Já foi de montanha. Já veria. Ela tinha queimada. Ela tinha queimada. Depois do lado. Foi meu primeiro referencial de Rio de Janeiro, assim. E aí, de estado de Rio de Janeiro, né? Tu nunca aprendeu ninguém do família para ficar aqui embaixo. Já passou a baia com o ir lá. Já foi tido lá por o jovem delinquente. E aí, a segunda notação foi Belfor Rocha. Melhorei um pouquinho. Dei um pouquinho mais para cima. Subi um pouquinho. E, Gino, eu li no livro que você ia de trem. Para Japeri. Essa é uma história interessante. Só corintiano faz isso. Tem coragem, né? Às vezes, Japeri também. Não, corintiano ou o cara que não conhece Rio de Janeiro, né? Fico com a segunda opção. Eu realmente levei um tempo, Fernando, mesmo no cargo de delegado, mesmo na academia de polícia, vivenciando com outros profissionais que já eram policiais e tinham passado na prova de delegado de polícia, eu demorei muito tempo muito tempo para perceber onde estavam os riscos, como eles acometiam as pessoas. Eu levei muito tempo. Eu só fui verdadeiramente conhecer, assim, esses riscos e essa complexidade só em 2010. Eu entrei em 2008, morei na Baixada Fluminense, trabalhei em duas unidades na Baixada, mas eu não tinha essa percepção. Eu demorei muito. Sempre fui muito romântico, né? Então, eu demorava a ver. É isso. Aí, quando eu fui para a DH em 2010, para trabalhar na divisão de homicídios da capital, e aí, fazendo locais de crime graves como o homicídio, aí que eu comecei a descortinar um pouco e perceber que existia, assim, uma faceta muito violenta no Rio de Janeiro, especialmente na Zona Norte, especialmente na Zona Oeste. Aí, eu comecei a enxergar. E na própria Baixada Fluminense, porque alguma coisa vinha ali naquelas cidades mais limítrofes, onde algumas ocorrências adentravam a área norte da cidade. Aí, eu comecei a ficar esperto. Não, imagina. Ninguém imaginar aqui dentro do Gramacho, dentro do Chaperi, tinha um delegado de polícia. Não, é... Ninguém ia acreditar no negócio. É, porque o que acontece? Quando eu vim para o Rio, eu não tinha... É, porque, na verdade, quando eu vim para o Rio... Naquela época, era 38, né? Não, já era pistola. Já era pistola? É, já era pistola. Tudo apertado. Ele é que ia atrás do cara. Aí, o cara... Que isso aí, meu irmão? Não, 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 não. Minha arma. Não, mas o que acontece? Eu vim para o Rio de Janeiro e eu não tinha nenhum familiar aqui. Eu não tinha onde morar. Então, levou um tempo até eu... Essa adaptação é difícil. É difícil. E quando a gente se formou, até durante a Cadepol, eu morei com alguns paulistas. A gente era uma república de quatro paulistas. Eram quatro paulistas que tinham passado no concurso do Rio. Três do interior... Três da capital e eu do interior. E a gente foi morar junto. Fizemos uma república. Mas quando acabou a república e veio as lotações, cada um foi para um canto. Cada um foi lotado em um lugar. E eu fiquei morando na Cadepol. A academia de polícia tem um quartinho afastado ali. Ficamos morando eu, mas um outro colega de Minas. Ficamos morando um tempo ali até a gente receber o primeiro salário e ver como que as coisas ficariam. E dali, não me parecia certo eu pedir para titular colocar alguém para me levar e trazer. Eu achei que era um abuso. Mas podia? Podia! Mas eu achei que eu ia estar sendo abusado. Aí eu simplesmente colocava a mochila nas costas, de terno, com a arma e de extintivo na mochila, eu pegava o trem ali na Central do Brasil e rasgava até a Japeri. Central do Brasil, Japeri. É o ponto final, né? É o ponto final. Japeri é o ponto final. Eu fazia... É surreal, isso. Eu fazia Central do Brasil, Japeri. Descia, aí ligava para a delegacia e o policial que ia tirar plantão comigo ia me buscar e me levava até a delegacia. Ia te buscar de viatura. De viatura. Ali. Que cara é esse? Que todo dia que ele desce para ir trabalhar ele é preso. E assim foi. Até que a titular descobriu. Alguém me dedurou. Alguém me dedurou, contou para a titular e ela, obviamente, sabia mais do que eu, já mais rodada do que eu, sabia dos riscos que era aquele comportamento. Ela me chamou e eu não quero mais isso. E aí eu, sim, 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 doutora. E aí, a partir daquele dia, todos os plantões, ela mandava um policial me buscar e trazer para Japeri. Mas o que você podia contar para a gente é isso aí. Nem tem nada mais legal do que isso. Só um paulista mesmo para fazer a loucura dessa, né? Não, mas um paulista de Jaú. É de Jaú. Um paulistano não faria. Um paulistano acho que não faria. Quer dizer, eu sou paulistano, né? Quem nasce em São Paulo, capital, que é paulista. Não, acho que é o contrário. É o contrário? Acho que é o contrário. Eu acho que é o contrário. Eu morei no interior, achei que no interior é paulista. Agora eu estou nessa dúvida. E da cidade é paulistano. Eu acho. Se tu sabe aí, se a gente está errado, escreve aí nos comentários. É a diferença de paulista e paulistano. Eu acho que é igual aqui, aqui o Carioca na cidade do Rio de Janeiro e Fluminense no estado. Não é isso, bandido? Flamenguista. Flamenguista.